Depois de viajar de avião para Londres no ano de 2022, conhecer a cultura e as celebridades daquele país, em 2024 o retorno para casa foi de navio. A viagem foi repleta de surpresas, com direito a companhia do Jack e da Rose, personagens principais do filme Titanic, uma aventura e tanto que chamou a atenção dos estudantes. E não é que eles ainda tiveram a oportunidade de passear por Nova York, o desembarque aconteceu no dia 27 de junho e foi repleto de atrações. Então eles desembarcaram do navio e tiveram esse dia com atividades culturais durante o dia todo, período da manhã e período da tarde. Então, de manhã eles tiveram uma apresentação de line dance, que é típico do mundo country americano. Então, nós tivemos um desafio entre as séries e algumas apresentações. Tivemos também uma partida de basquete, remetendo também ao esporte americano, bastante tradicional. E à tarde nós tivemos o reconhecimento de personalidades americanas. Então, a gente teve Michael Jackson, nós tivemos Lady Gaga e todo esse trabalho foi desenvolvido pelos professores. Então, não eram os alunos que estavam fantasiados, eram os professores que estavam trazendo até eles esses personagens. Os professores eram os personagens, na verdade. Ah, eu tô achando bem legal, os personagens bem interativos, eu acho que é um delírio assim. Mas os personagens ficam famosos também, com autores, indigácios, tudo. Muito legal, interessante. E o delas tá bem interativo, interessante também. E as crianças amam também. Muito legal, muito divertido. Ah, muito bom pra gente descansar um pouco das aulas também. Pra gente puder se divertir um pouco, mais com uma reflexão rápida. Sim, né, porque a gente descansa, a gente se diverte, a gente conversa com os alunos porque a gente não pode conversar lá direitinho. Tá sendo muito legal um dia, mas se se contrair aqui na escola, tá sendo muito legal. Ah, tá achando uma coisa bem legal, estou divertido. Às vezes, tipo, tirar um pouquinho o aluno do foco e às vezes colocar numa atividade mais legal. Bem legal, divertido, essas coisas. Sim, é pra gente ir na quadra, essas coisas. A possibilidade de viajar pra qualquer lugar através da informação. E esse projeto, ele começou há dois anos atrás, quando a gente levou eles pra Londres. E de Londres nós voltamos pro Brasil, passando pelos Estados Unidos. Então, eles cobravam da gente. Então, é uma coisa que envolve bastante os alunos. Eles cobravam da gente a volta. Então, nós tivemos que fazer essa volta, né, depois de dois anos, pros alunos que ainda estão aqui conosco. E eu acho que o mais importante é isso, é mostrar que existem várias maneiras de aprender, várias possibilidades e envolver eles nesse aprendizado.